meu bico no fogão está de volta com mais uma super receita e mais do que receita uma super convidada ela é arquiteta ela tem um programa aqui também na rede mais eu vou convidar aqui com vocês rancine quesia seja bem vindo obrigado pela sua presença hoje bom a receita é muito fácil mas o que é a obra caldo de abóbora um abóbora a cozinha é sua fica à vontade obrigado primeiro passo é pegar a obra lavar a obra e a maior dificuldade é cortar a obra descascar é difícil demais é super duro mas se você só pertinho em quatro pedaços colocar dentro da panela de pressão olha ela já vai soltando da casa que é o mais difícil fazer mostra isso aqui não adorei a dor a gente vai tirar a semente porque a semente ela não fica legal rancine conta pra mim você tem rancine arquiteta é um escritório de arquitetura já é bastante conceituado aqui na cidade da linha né aí para o sul de minas quanto tempo já 13 anos e meio já de escritório três anos e meio caramba eu me lembro quando você tava começando não que eu seja velho bom viu como é fácil toda aquela dificuldade que é tirar essa casca da abóbora ela crua não tem pronto não tem agora cozinhou já é eu vou precisar dessa dessa água da abóbora então de que vem esse gosto pela cozinha isso aí foi sempre assim ou de uns tempos pra cá ou ou essa pergunta aí é até engraçada né porque não tem esse gosto assim pela cozinha né mas você cozinha eu gosto muito de comer eu chamar para ir para um restaurante um amigo cozinha bem esse eu entendo se eu pegar um cardápio eu entendo mas cozinhar não é assim o meu forte tem alguns pratos que eu gosto por exemplo eu gosto de fazer risoto que é um prato fácil fazer risoto com uma carne todo mundo acha que é fácil mas o risoto tem tem segredos né é sim alguns pulos do gato vamos para o licicador eu gosto muito de fazer na manteiga porque eu acho que a manteiga não sabe eu adoro a manteiga mas é que a rancinha já fez que eu sei que a produção não descobriu mas eu já descobri a rancinha já saltou de paraquedas esses cursos cadê essa foto mostra essa foto eu quero ver pode mostrar o vídeo aqui foi meia abóbora só sabe eu achei que ele ficou um pouco líquido mas dá para deixar um pouco mais consistente então ele vai sal vai sal nós vamos colocar agora vários temperos todos os temperos nossa nós vamos usar manjericão nós vamos usar orégano nós vamos usar manjerona e nós vamos usar alecã aí tem um cheiro verde e uma salsa aqui o rancine fala pra nós você tem suas redes sociais você tem um quadro na tv como é que a turma pode seguir e te encontrar lá bom no instagram é rancine case no youtube é arquitetura com rancine case eu troco todos eu gosto de colocar até o natural mesmo que eu faço um caldo mesmo de carne eu prefiro mas eu vou colocar isso aqui só para dar um toquezinho tá e agora chegou o momento de a gente colocar o requeijão o elton de panela deu meu bico no fogão está ficando por aqui rancine muito obrigado pela presença uma delícia show de bola e olha que todos os nossos convidados recebem o nosso descanso de panela do meu bico no fogão é um descanso de panela é um descanso de panela achei que era um pouquinho mas eu adorei se você quiser fazer um quadrinho pode também mas o propósito é um descanso de panela leve meu um bico no fogão para tua casa adorei você vestir o nosso avental aqui hoje volto sempre obrigado siga as nossas redes sociais receita completa lá vamos lá